Eu tô ouvindo alguém gritar meu nome Parece um mano meu É voz de homem Eu não consigo ver quem me chama É tipo a voz do Guina Não, não, não Guina tá em cama Será? Ouvi dizer que morreu? Sei lá Última vez que eu vi Eu lembro até que eu não quis ir Ele foi parceria forte aqui Era nós dois louco, louco, louco E como era? Cheirava pra caralho Vixi, sem miséria Tô de ponta firme Meu professor no crime também Mó sangue frio, não dava boi pra ninguém Puta, aquele mano era foda Só moto nervosa Só mina da hora Só roupa da moda Deu uma pá de blusa pra mim Naquela fita na boutique do Itaim Mas sem essa de sermão Mano, eu também quero ser assim Vida de ladrão Não é tão ruim Pensei, entrei no outro assalto Colei e pronto Aí o Guina deu mó fonte Pela primeira vez E o sistema nos pede Apavorei, desempenho nota 10 Dinheiro na mão O cofre já tava aberto O segurança tentou ser mais esperto Foi defender o patrimônio do playboy Não vai dar mais pra ser super herói Se o seguro vai cobrir Foda-se daí O Guina não tinha dó Se reagir, bum, vira pó Sinto a garganta ressecada E a minha vida escorrer pela escada Mas se eu sair daqui eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar Eu tô ouvindo alguém me chamar Tinha um maluco lá na rua de trás Que tava com moral até demais Ladrão, ladrão E dos bons Especialista em invadir mansão Comprava brinquedo, a riviria Chamava molecada e distribuía Sempre que eu via ele tava só O cara é gente fina, mas eu sou melhor Eu aqui, na pior Ele tem o que eu quero Joia escondida e uma 380 No desbaratino ele até se crescia Se põe e ignorava até que eu existia Tem um brilho na janela É então A bola da vez tá vendo televisão Vamos, vai, entramos Guina no portão, eu e mais um mano Como é que é, neguinho? Se dirigia a mim E ria, ria Como se eu não fosse nada Ria, como fosse ter virado Estava em jogo Meu nome e atitude Era uma vez Robin Hood Fulano, sangue ruim Caiu de olho aberto Tipo me olhando É, me jurando Eu tava bem de perto e acertei os 6 O Guina foi e deu mais 3 Lembro que um dia o Guina me falou Que não sabia bem o que era amor Falava quando era criança Uma mistura de ódio, frustração e dor De como era humilhante pra escola Usando a roupa dada de esmola E tem um pai inútil, digno de dó Mais um bêbado Filha da puta e só Sempre a mesma merda Todo dia igual Sem feliz aniversário Páscoa ou Natal Longe dos cadernos Bem depois A primeira mulher E o 22 Gostou vestibular no assalto do busão Numa agência bancária Se formou ladrão Não Não se sente mais inferior Vai, neguinho Agora eu tenho meu valor Bina Eu tinha mó admiração Considerava mais do que meu próprio irmão Ele tinha um certo dom pra comandar Tipo Linha de frente em qualquer lugar Tipo Condição de ocupar um cargo bom e tal Talvez em uma multinacional É foda Pensando bem que desperdício Aqui na área acontece muito disso Inteligência e personalidade Mofando atrás da porra de uma grade Eu só queria ter moral e mais nada Mostrar pro meu irmão Os cara da quebrada Uma caranga e uma mina de esquema Algum dinheiro resolviu o meu problema O que que eu tô fazendo aqui? Com o tênis sujo de sangue Aquele cara no chão Uma criança chorando Eu com um revólver na mão Era um quadro do terror E eu que fui o autor Agora é tarde Eu já não podia mais Parar com tudo Nem tentar voltar atrás Mas no fundo Mano eu sabia Que essa porra ia zoar Minha vida um dia Eu leio no espelho e não reconheci Estava enlouquecendo Não podia mais dormir Preciso ir até o fim Será que Deus ainda olha pra mim? Meu sonho toda madrugada Com criança chorando E alguém dando risada Não confiava nem na minha própria sombra Mas segurava minha onda Sonhei que uma mulher me falou Eu não sei o lugar Que um conhecido meu Quem ia me matar Precisava acalmar a adrenalina Precisava parar com a cocaína Não tô sentindo em meu braço Nem me mexer da cintura pra baixo Ninguém na multidão vem me ajudar Que sede da porra Eu preciso respirar Cadê meu irmão? Eu tô ouvindo alguém me chamar Nunca mais vi meu irmão Diz que ele pergunta de mim Não sei não A gente nunca teve muito a ver Outra ideia Outro rolê Os maluco lá do bairro Já falava de revólver Droga, capa Pela janela da classe Eu olhava lá fora A rua me atraía Mais do que a escola Viz 17 Tinha que sobreviver Agora eu era um homem Tinha que correr No mundão você vale o que tem Eu não podia contar com ninguém Cusão Fica você com seu sonho de doutor Quando acordar cê me avisa Eu e meu irmão era como óleo e água Quando eu saí de casa trouxe muita mágoa Isso há mais ou menos seis anos atrás Porra, mó saudade do meu pai Me chamaram pra roubar um posto Eu tava duro, era mês de agosto Mais ou menos 13 e meia luz do dia Tudo fácil demais Só tinha um vigia Não sei, não deu tempo Eu não vi, ninguém viu Atiraram na gente E o moleque caiu Prometi pra mim mesmo Era a última vez Porra, ele só tinha 16 Não, 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 não Tô afim de parar Mudar de vida e ir pra outro lugar Um emprego decente, sei lá Talvez eu volte a estudar Dormir a noite era difícil pra mim Medo, pensamento ruim Ainda ouço gargalhada, choro, vozes A noite era longa, mó neurose Tem uns maluco atrás de mim Qual que é? Eu nem sei Diz que o Guina tá em cana E eu que cagoitei Logo bem, logo eu Olha só, ó Que sempre segurei os B.O. Não, eu não sou bobo Eu sei qual é que é Mas eu não tô com esse dinheiro Que os cara quer Maior que o medo O que eu tinha era decepção A trairagem, a pilantragem, a traição Meus aliados, meus manos, meus parceiros Querendo me matar por dinheiro Vivi sete anos em vão Tudo que eu acreditava Não tem mais razão Não, meu sobrinho nasceu Diz que o rosto dele é parecido com o meu Diz, um pivete eu sempre quis Meu irmão merece ser feliz Deve estar a essa altura Bem perto de fazer a formatura Acho que é direito, advocacia Acho que era isso que ele queria Sinceramente eu me sinto feliz Graças a Deus Não fez o que eu fiz Minha finada mãe Proteja o seu menino O diabo agora guia o meu destino Se o júri for generoso comigo Quinze anos pra cada latrocínio Sem dinheiro pra me defender Sem dinheiro pra me defender Homem morto, cagueta sem ser Que se foda, deixa acontecer Não há mais nada a fazer Essa noite eu resolvi sair Tava calor demais, não dava pra dormir Ia levar meu canhão Sei lá, decidi que não É rapidinho, não tem precisão Muita criança, pouco carro Vou tomar um ar Acabou meu cigarro Vou até o bar Tô devagar, tô devagar Tem uns barato que não dá pra perceber Que tem maior valor e você não vê Mapa de árvore na praça As crianças na rua O vento fresco na cara As estrelas, a lua Dez minutos atrás Foi como uma premonição Dois moleque caminhado em minha direção Não vou correr Eu sei do que se trata Se é isso que eles querem Então vem, me mata Disse algum barato pra mim Que eu não escutei Eu conheci aquela arma É do Guine, eu sei Uma 380 prateada Pio mesmo desde Um moleque novato Com a cara assustada Mas depois do quarto tiro Não vi mais nada Sinto a roupa grudada no corpo Eu quero viver Não posso estar morto Mas se eu sair daqui Eu vou mudar Eu tô ouvindo alguém me chamar Pio mesmo Pio mesmo Obrigado.